Cara, eu tô gravando esse vídeo pra falar um pouco sobre o que é o coronavírus, o que que tá acontecendo, quais são os impactos que o corona pode ter dentro do teu negócio e como é que você cria um plano de ação pra mitigar os riscos e as possibilidades de impacto que ele vai causar no teu negócio. De cara, um disclaimer importante. Eu não sou um especialista em doenças, não sou um especialista em vírus, em biologia, em nada disso. O meu papo aqui é sobre vendas, mas eu queria levar agora um ponto que eu tenho plena convicção que irá impactar o teu negócio. Então, muito importante, fica comigo até o final, que eu quero dizer o que você precisa fazer em relação a essa crise que a gente tá vendo chegar e como você se posiciona e como você trabalha pra que isso não tenha grandes impactos no seu negócio. Primeiro de tudo, gente, você tá novo por aqui? Aqui embaixo. Se inscreve. Growth Machine é um canal onde a gente produz conteúdo constante pra te ajudar a dominar vendas, a ter mais performance. e boa parte das pessoas passa por aqui sem estar inscritas. Então, assim, quando você se inscreve, você garante que quando eu publique um vídeo novo, até um vídeo complementar a esse que eu vou fazer, que ele chegue até você e que você use isso no teu negócio pra alavancar teu resultado, pra vender mais, pra ter mais performance, pra ter mais resultado. Aproveita e deixa a sua curtida. Segunda coisa. Eu quero virar uma chave importante na tua cabeça em relação a performance em vendas. E é tão importante dominar a performance, dominar a eficiência do que durante as crises. Porque são lá, são dentro das crises, que a gente vai ter as grandes oportunidades tanto de crescer quanto de não deixar isso impactar de uma maneira mais severa o nosso negócio. Então, cara, o que é o coronavírus? O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto no dia 13 de dezembro de 2019 após um registro de um caso na China. Ele provoca uma doença chamada coronavírus, ou COVID-19. O que acontece? O que mais assusta dentro do coronavírus é a capacidade dele de se espalhar. Como todo um vírus, o que a gente analisa é o impacto e a proliferação que ele tem num curto espaço de tempo e foi exatamente o que aconteceu no caso do coronavírus. O primeiro problema que a gente tem é que, para o jornal, para a TV, para a imprensa, você ficar estampando notícias desesperadoras, isso vem... O ser humano, cara, a gente fala muito sobre gatilhos mentais, sobre o modelo mental, sobre a cabeça das pessoas. Toda vez que você vê perigo e medo, isso te trava, porque você está falando com o teu cérebro mais primitivo. E o teu cérebro primitivo, ele é uma máquina de garantir que você sobreviva. Então, pânico, mortes, isso vem de jornal para caramba e isso faz as pessoas se comportarem de uma maneira diferente e atrai a tua atenção. Mas, cara, tenha atenção primeiro com isso, o quanto que isso, de fato, é um grande impacto no teu negócio ou o quanto que não vai ser. Eu quero que você tenha atenção no que eu vou te explicar aqui. Tem pontos importantes e eu estou dando a minha perspectiva. Eu não sou um especialista no assunto, não sou um economista, mas o que eu vejo que isso vai impactar e o que eu estou vendo, como está impactando os nossos clientes, tanto de aceleração quanto de imersão. Primeira coisa, a OMS, ela declara que hoje não é possível dar uma taxa de mortalidade exata do coronavírus. Porque existem algumas variáveis e pelo fato de ele estar se proliferando em uma velocidade rápida e estar em diferentes países, eles não têm essa resposta. No caso da China, que é onde ocorreu o surto e onde tem a maior quantidade de infectados, a OMS declara que a taxa de letalidade é de 3,5%, que é uma taxa muito baixa. Perto da gripe, ela é mais alta que a gripe, sem dúvida nenhuma, mas perto de tantas outras epidemias que nós já vimos, ela é absurdamente baixa. Fora da China, essa taxa hoje é calculada em 1,5%, o que mostra que a letalidade do coronavírus é baixa. E outra, essa letalidade é mais alta em pessoas com mais idade ou pessoas que já têm algum problema no sistema imunológico. Se você é uma pessoa normal, assim como eu, que está nessa faixa etária ativa, existe muito impacto na tua vida, mesmo que você pegue o coronavírus, a chance de você morrer é minúscula. O que você vai ter é uma grande gripe. Então esse é o primeiro ponto. Agora, o que está acontecendo? Cara, eu ando... Quem me acompanha lá no Instagram, inclusive, se você ainda não me segue, vai lá no Instagram, tiago.reis.gmail, eu ando muito no aeroporto e vocês vão ver toda hora no meu stories eu compartilhando alguma coisa. Essa semana eu viajei, sei lá, mas peguei um avião quatro vezes. E todos os aeroportos que eu fui, que eu fui em aeroportos de diferentes cidades, eu via pessoas andando com a máscara do coronavírus. Com a máscara do coronavírus, não. Com a máscara de proteção, aquela máscara que você usa, que é de paninho, papel e tal. O que a OMS está falando, velho? Tipo, primeiro, essa máscara se esgotou em todas as farmácias e as pessoas acreditam que isso está ajudando elas a não pegar a doença. Só que essa máscara que as pessoas estão comprando não te impede de pegar a doença. Se você prestar atenção, você vê duas coisas que... Tipo assim, primeiro, você vê que aqui do lado tem um espaço que entra ar. Então, se entra ar, cara... Você sabe que o vírus é um negócio minúsculo. O vírus vai entrar. Tá? Então, primeira coisa é essa. Segunda, com frequência você vê essas pessoas botando a máscara na cabeça porque não aguenta mais ficar com a máscara todo o tempo. A máscara, ela não deve ser usada pelas pessoas que não estão infectadas. Ela deve ser usada pelas pessoas infectadas. Então, toda vez que você vê uma pessoa com a máscara, você fala assim, cara, melhoras aí. Tô torcendo pra você que fique melhor. Porque, tipo, não tem sentido nenhum uma pessoa que não tenha o coronavírus ficar usando a máscara. E toda vez que você vê uma pessoa com a máscara, na minha cabeça é... Aquela é uma pessoa infectada. Eu não vou discriminar, não vou ficar longe e tal. Mas você vê o que a falta de informação faz. E o que a OMS falou? Que o fato das pessoas estarem usando as máscaras no dia a dia isso faz com que a doença se espalhe mais rápido. Porque, na verdade, falta máscara para as pessoas que estão doentes e as pessoas que deveriam estar usando a máscara não estão usando. Cara, o que eu vejo de impactos em relação ao coronavírus? Primeira coisa, já existe uma discussão se as Olimpíadas serão adiadas ou não por conta do coronavírus. Então, isso mostra que grandes eventos, eventos com mais de 5 mil pessoas, esses eventos vão sofrer impacto. Se hoje você depende desses eventos para vender ou se o teu business está nesses eventos, aqui existe um ponto de atenção. Isso vai causar um impacto no teu negócio. Você imagina um impacto no mundo de não acontecer umas Olimpíadas. Eu nem sei quando foi a última vez que não aconteceu umas Olimpíadas. Sabe quando aconteceu? Também não. Segunda coisa, quando a gente vê uma crise financeira, o primeiro mercado a sofrer é o mercado de publicidade. Deveria ser o oposto, deveria ser o mercado que a gente deveria investir mais quando a gente entra em crise. Mas ele é o primeiro mercado a sofrer. Se a tua solução, se a tua ferramenta, se o teu mercado de atuação ou se você vende hoje para o mercado de publicidade, tenha atenção que é um mercado que tende a sofrer um pouco mais. Saiu uma notícia essa semana mostrando que a Zoom Us, que é uma ferramenta de videoconferência, inclusive a gente usa aqui, teve o seu aumento na Bolsa de Valores, uma valorização de quase 50%. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas vão fazer reuniões virtuais. O Zoom é um softwarezinho que você entra lá, faz uma reunião com outra pessoa e você não precisa ir presencialmente. A qualidade é muito boa, absurdamente superior à do Skype. Outro impacto é, vai se tornar mais difícil vender. Por dois motivos. Primeiro, porque a China é o centro econômico do mundo hoje. Então, inclusive, essa reflexão está sendo vista. Será que a gente deveria ter mandado tudo para a China mesmo? Mas a China parou para se tratar, para minimizar, para diminuir. A gente já está vendo uma resposta na China. A contaminação já está decrescendo, o que mostra que eles conseguiram controlar a doença. Só que, cara, componentes eletrônicos, tudo aquilo que é produzido na China, ficou parado por algumas semanas. E isso vai fazer com que a produção mundial tenha um grande problema. Componentes eletrônicos, em alguns lugares, já está faltando, porque o centro de onde surgiu o coronavírus era uma cidade que era importante no mercado mundial de componentes eletrônicos. Então, a gente vai ver esses mercados sofrendo um pouquinho. Esse produto tanto vai ficar mais caro, quanto vai ser mais escasso no mercado, pela lei óbvia da oferta e demanda. Segunda coisa, toda insegurança econômica, toda insegurança de crise, vendas, eu falo muito aqui no canal, é um trabalho de você tirar objeções, é um trabalho de você tirar medo. Quando o medo das pessoas sobre qualquer coisa aumenta, elas têm uma dificuldade maior de tomar decisão e elas tendem a postergar a tomada de decisão. O que eu quero dizer com isso? Vai se tornar mais difícil vender. Eu não sei quanto tempo vai durar essa crise, não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas a regra lógica é que vender vai se tornar mais difícil durante a crise. Primeiro porque a pessoa tem uma insegurança muito grande com o que é o futuro, então eu não sei se eu vou precisar de dinheiro, se eu não vou precisar de dinheiro, se as coisas vão ficar piores, se as coisas vão ficar melhores, então, cara, eu não vou tomar decisão agora. E a segunda coisa é que, de fato, vai ter menos dinheiro circulando, principalmente por conta desse impacto. Então, esses dois cenários, eles não mostram que você tem que investir menos em vendas, eles mostram que você tem que investir mais. Pô, Tiago, está maluca? Você está me falando que está havendo crise, por que eu vou investir mais em vendas? Porque é agora, se você não dominar a venda, se você não tiver processo, se você não for para interações virtuais, para fazer reunião com mais escala, para reduzir custos e aumentar a eficiência da tua operação comercial, a chance de você passar por um problema é maior. É maior. Então, assim, eu quero te dar agora um plano de ação de como você vai preparar o teu comercial para impedir que ele sofra mais e que teu negócio corra qualquer risco durante essa possível crise e esse cenário que a gente está vendo em relação ao corona. Primeira coisa, primeira dica que eu te dou de cara, a gente está fazendo um treinamento que vai carrolar do dia 2 ao dia 8 de abril chamado Laboratório de Prospecção de Clientes. Eu vou deixar o link aqui embaixo. No laboratório, eu vou mostrar um processo, uma metodologia que a gente usa que te ajuda a dominar a tua geração de demanda. A gente chama isso de chegar ao ponto de demanda infinito, que é você controla a geração de oportunidade de tal forma que uma vez que você gera a quantidade de oportunidades que o teu time comercial precisa para bater suas metas, o bater meta é consequência. Ele vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se inscreve porque lá eu vou te mostrar alguns estudos, algumas pesquisas e ações práticas que ao longo de uma semana você vai revolucionar o teu departamento de vendas. Primeira ação que você tem que pensar, e eu vou falar sobre isso na primeira aula do Laboratório de Prospecção. Qual é o meu mercado-alvo, para quem eu vendo? Quando a gente fala de definir o mercado de ataque, o mercado de vendas, além da tua aptidão e da tua habilidade para vender melhor para esse mercado, a gente tem que analisar como está esse mercado. Então eu falei de alguns mercados que vão ter problemas. Existem outros que vão ser mais impactados por essa crise. Te aconselho a não criar um processo de geração de demanda e de venda para esse mercado. Se você já tem, mantém, mas você tem que achar um mercado que não vai ser tão afetado pelo impacto tanto da China quanto o impacto do coronavírus. Por exemplo, o mercado de turismo é um mercado que vai sofrer. O mercado de eventos é um mercado que vai sofrer. O mercado de publicidade é um mercado que vai ter mais... Tiago, estou nesse mercado e estou ficando desesperado. Não. O que você tem que pensar é como... Peter Drake fala muito sobre isso. Estratégia não é sobre coisas que vão acontecer no futuro. É sobre decisões que eu tomo agora que vão ter impacto no futuro. Eventos presenciais irão diminuir. Você já viu a quantidade de eventos online que tem acontecido? Vamos fazer um evento online. As pessoas continuam ávidas por conhecimento, por informação e por conteúdo. Agora o que você tem que pensar é com a informação que eu estou coletando, como eu crio uma ação. Então eu te aconselho a não focar nos mercados que vão ser mais impactados. Porque esses mercados vão ter... Tender a ter menos dinheiro e tender a tomar menos decisão. Primeira coisa. Primeira aula do laboratório a gente vai bater e vou te ajudar a definir isso melhor. Segundo, cara, nunca foi tão importante construir processo. Tanto de geração de demanda quanto de vendas. Por quê? Porque você precisa de mais eficiência. Você precisa de mais velocidade. Você vai precisar fazer mais com menos dinheiro e com mais dificuldade. Como que eu faço isso? Com processo. Vendas é uma atividade de alta complexidade. Tem mercado, tem o cliente, tem a concorrência, tem a demanda, tem o perfil do vendedor, tem a motivação. São muitas variáveis. Quando a gente monta um processo, a gente pega algo de muita complexidade e diminui a complexidade para que outras pessoas possam executar. Você precisa estruturar outros processos, tanto de prospecção quanto de vendas. Você não tem outra opção a não ser aumentar a sua eficiência. O mercado vai ter menos dinheiro, vai ficar mais difícil e as pessoas vão retardar a decisão. Você pode aceitar isso e diminuir, e aí você vai fazer reduzir custos, ou você pode olhar para isso como uma oportunidade e falar, eu vou dominar a minha prospecção, eu vou dominar o meu processo de vendas, eu vou dominar a minha estratégia comercial. Esse é o momento de você se estruturar, porque todo mundo que é estruturado passa muito melhor por qualquer tipo de crise. tecnologia, velho, tecnologia. Ah, pô, eu já falei que a taxa fora da China é de 1,5% a taxa de mortalidade, mas muita gente não vai querer ter reunião, não vai querer te receber. Então, cara, investe em site sales, investe em ferramentas de videoconferência, como é o exemplo do Zoom, tá? Investe em tornar o teu time virtual, se quiser fazer com que eles trabalhem remotamente e tudo mais, mas esteja preparado para se virtualizar, para ser mais digital, para estar pronto para usar as alavancas e as estratégias digitais que te permitem ter mais eficiência, com menos custo e com mais escala. Pô, velho, em vez de você pegar um avião e ir até a cidade do teu cliente para fazer uma reunião, cara, manda o link de uma videoconferência dentro do Zoom, cara. É baratíssimo, a qualidade é igualzinho quando eu estivesse na frente do cara e resolve a tua vida. Por último, cara, eu acho que é muito importante você criar uma oferta especial, criar campanhas, criar promoções, tanto que você motive o teu time de vendas quanto que você motive o teu cliente. Se você vender a mesma coisa que você sempre vendeu e existe uma insegurança e eu posso tomar a decisão hoje ou daqui a um ano, dois, depois que é passar a crise do corona, provavelmente o teu cliente vai adiar. Agora, existe um problema, existe uma dor, existe uma necessidade, existe uma demanda. E se você cria uma oferta específica? Cara, o que a gente viu no Rio de Janeiro? Por exemplo, o Grupo Trigos, o que eles viram? Aqui no Rio a gente teve uma crise que estava relacionada à água, teve um problema na sedar e tal, e a água estava ruim para todo mundo. O que os caras fizeram? Água a R$1,50. Qualquer lugar que você ia comprar água era R$5. Quanto você pagou no supermercado? R$7. Uma garrafa de um litro e meio. Então, só ele pagou R$7 na garrafa de um litro e meio. O que o Grupo Trigos viu? Cara, vamos botar água para R$1,50 para todo mundo. O que aconteceu? Viralizou. Só se falava da água deles. Você ia lá, a água esgotava. E, consequentemente, os caras colheram um aumento. Você já tem essa informação. Vai ser mais difícil de tomar decisão. Os caras vão estar com menos dinheiro. Por que você não cria uma oferta específica? Eu não estou falando de você destruir valor. Estou falando de você ampliar a percepção. Cara, você vende software? Você vende RP? Cara, implantação para fechamento agora. Cara, com, sei lá, com 15% de desconto. Implantação virtual. Cara, pensa. Pensa fora do quadrado. Me diz se isso faz sentido. Comenta aqui embaixo se essa dica é boa e se te deu alguma boa ideia. Então, cria o que a gente chama de proposta única de valor. Proposta única de valor é você vai entender o problema do teu cliente e vai propor solução. Só que, além daquilo que ele te pediu, você vai incluir coisas que potencializam esse valor. Só que você vai botar uma restrição temporal. Ó, eu vendo esse caderninho aqui. Se você quiser comprar esse caderninho em dezembro ou daqui a dois anos, ele vai te custar 100 reais. Só que é o seguinte, cara. Eu preparei esse caderninho, mais uma caneta, mais um aplicativo online que você consegue subir as suas notas e mais um curso de como resumir eventos e palestras. Tudo isso por 100 reais. Só que o que acontece? Ele só está disponível até a próxima sexta-feira. Se você quiser tomar uma decisão, é agora. Se quiser comprar ano que vem, você pode. Só que o curso não vai estar disponível, a caneta não vai estar disponível e você está perdendo. O que você está criando? Uma oportunidade para o teu prospect. Trabalha com esse gatilho de potencializar a percepção de valor e também de você trabalhar a escassez. Eu preciso tomar uma decisão. Dentro desse cenário, se você não usar essa estratégia, a maior parte dos teus prospects vão desistir. Me conta, esse conteúdo foi útil para você? Eu tenho certeza que você tem um amigo que é vendedor e tal, que está lá perdido, desesperado com o coronavírus. Aqui embaixo tem um linkzinho. Você consegue clicar em compartilhar e mandar para esse cara por WhatsApp. Deixa o seu comentário, me conta se esse conteúdo foi útil, se você tem alguma coisa a acrescentar, se você discorda de algo que eu falei. Para mim é muito importante ouvir o teu feedback e não deixa isso te parar. Aqui vão aparecer dois vídeos que são complementares a esse conteúdo e vão te ajudar também a aumentar as tuas vendas, aumentar a tua eficiência. É agora ou nunca. Vamos para cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.